E aí galera tudo muito ótimo, eu sou o DB, tudo bem com vocês? E fui enrolado por essas meninas aqui. E aí, o que você está procurando? Roupas! Para que? Para o meu... O Paro Show da Tela Swift, esse por um segundo. Quando vai ser esse show? Dia 26, quinta-feira. E elas me chamaram para passear. A gente vai passear. Primeiro vamos encontrar o look do show. Step by step. Olha só, ela já tem algumas coisas aqui. Que loja é essa, Lala? É a Burlington, de Summerville. Por que é melhor do que aquela lá de... Mais organizada. Eu estou achando mais organizada. Aqui ela já pegou para a Flórida. Olhe para o chão e fale se é mais organizada do que lá. É porque aqui é novo. A loja aqui é nova. Tem essa, tem essa. Tem essa aqui, que eu amei, tá? Meninas. Gostei? Pega essa. Não gostei. Essa aí está muito perigueta, né? Pois é. Hamstag Blast. Massa. Gostei. Eu amei. Ó, afasta aí. Eu posso botar aqui de volta, então? Não, pega aí. Vamos só provar. Vocês também estão procurando o look? Aham. Sim. E aí, o que você achou aí, Cessa? Eu estou procurando calça jeans também. Ah, isso tudo para o show de quinta-feira? Não, calça jeans é para usar, né? Ah, tá certo. Mas esse look todo que vocês estão procurando? É para o show. De quem? Fala aí. Da Taylor Swift. Quem que vai abrir o show? Camila Cabelo e... Charly X3X. É um negócio assim. Primeiro show aqui na América? Uhum. Você foi para qual? Coldplay. Coldplay? Yes. Nice. Já achou o que você estava procurando? O sapato? Sapato não. Você tem sandálias na mão? Lusa sim, mais ou menos. E a calça? Cadê? A calça a gente vai ter que comprar em outro canto, porque aqui não tem calça no meu tamanho. Ela quer um de volta para o futuro. Aí sim, é de volta para o futuro. Aí sim, é de volta para o futuro. Show. Ela quer um de volta para o futuro que tem ali. Mas é bonito. É da punk. Eu acho que é assim. Tá certo. Então vamos lá cuidar que eu vou ficar sentada ali. Tá certo. Tchau. Bye. Tchau. 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 Gente, existe uma palavra em Natal? Que ela... Sim. É, é um que é nossa, né Kai? Ó. Tchau. Diga aí, a galera qual é? Tchau. Tem um blog no Instagram, chama Todo Natalense. Aí eu deixo um desafio para o pessoal. Ele botou aqui, troque, uma palavra do nome do filme por... Vai lá. Deixa eu ver se está pegando. Tem muita luz e ele está focando. A palavra é essa aqui ó, galado. Ah, agora foi. Mas tem muita coisa lá bacana. Mas tem uma parte do nome do filme por galado. Agora explica essa galera aí, porque a gente usa essa palavra lá em Natal. Por conta das festas que tinham na época da guerra, tinham as festas militares. Os oficiais, né? O vestimento era... Ele ia com traje de gala. Traje de gala. Aí o pessoal dizia, ó, lá vem os galados. Lá vem os galados. Eu estava usando o traje de gala. E essa palavra, ela... Mas tem muito nome criativo. Diga aí uns filmes aí. Uns filmes que o pessoal botou. Meu galado favorito. Cadê? Dois homens e um galado. A lista do país dos galados. Diário de um galado. Demais. Tem uma boa aqui. É galado de bota. É bom demais, hein? Mas essa palavra é de Natal e ela tem dois significados. É, na Pará e Bruna não tem nada. Depende de como você fala. Depende de como você fala. Se você falar, por exemplo, assim... É, ali é um galado, né? Eu estava dizendo que o cara é um cara... Bem... Bacana. Bacana. Mas se você já falar assim, pensa num galado... Aí você já está dizendo que o cabo é um cabo de peia, né? É, um cabo sem futuro. Um cabo sem futuro. E aí, como é o nome do Instagram? Todo Natalense. Bota, mostra aí. Aí é bacana que tem uns comentários do pessoal dizendo... Nessas horas que eu sinto falta do bom de Natal. Aqui, ó. Todo Natalense. Vamos lá fechar a luz aqui e pegou já. Olha só, galera. Então segue lá. Bacana, tem muita cor de Natal. Pegou. Não, eu sinto aí. Olha aí, acidente. O que foi que eu venho? Ó, tem de ofício. Mas você meteu uma faca aí, mano? Foi, estava cortando um sheetrock. Deixou o dedo mesmo. Pegou pontos? Pegou quatro. Quatro. Quatro pontos. Era um ponto para cada hora que a gente tem um hospital. Maria, você estava no SUS? Rapaz, eu me senti no SUS com a estrutura do particular. Que Maria. Mas é normal, demora mesmo. Demora mesmo, demora. Ó, chegou o nosso petisco aí. Se você não conhece esse blog, todo Natalense. Vamos embora, bro. Acabei de chegar em casa, galera. Vim... Faltar um pouco lá. Faltar do Texas e veio pra cá. Espero que tenham curtido aí o significado da palavra galado. Muito falado lá em Natal. Minha terra que eu tanto tenho fora. Calma, rapaz. Então, amanhã na praia de Rivie, a Rivie Beach, haverá um campeonato de escultura na areia. Talvez a gente não vá lá durante o dia, só vá mesmo, acho assim, lá para as nove horas da noite para ver a queima de fogos. Que nesse ano será no sábado. Ano passado foi no domingo. Então, galerinha, já sabem. Nossos parceiros aqui do canal. Tá aqui a Luciana. Se você tá precisando de visto australiano, americano e canadense, entre em contato. Manda uma mensagem para a Luciana com a hashtag Vim do Canal do DB. Precisando comprar ou alugar algum imóvel na região de Massachusetts. Já sabe também, tem o Alberto Jara aqui embaixo. Entre em contato. Vai lá no WhatsApp. Coloca a hashtag Vim do Canal do DB. Vai ajudar o canal muito nessa parceria. Valeu, galerinha. Instagram, Twitter, Facebook. Segue lá. Que a gente tá fazendo stories direto, publicando algumas coisas lá. Então, amanhã, desculpa, volto na segunda-feira com o resumo do sábado e do domingo. Vejo vocês. Fui. 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 Fui.